E aí e são Vicente Beleza novo com a Play Naira trazendo mais uma gameplay de Minecraft quero Bom dia a todos aí, um feliz ano novo, um feliz ano novo, muita saúde, felicidade, alegria né, e muita saúde aí pra nós mesmo né, porque o negócio aí tá tenso, esse vídeo aqui é a informação de uma nova série, de uma nova versão da Survive Mod, nessa daqui vai ter mais mods entendeu, então talvez dê umas travadas no vídeo entendeu, bugar algumas vezes, mas é porque meu PC é meio capenga mesmo tá ligado, eu pedi pro cara montar um PC Game pra mim, montar um PC só por deuses, tá ligado, então essa daqui é uma versão que os mods estão na 1.12.2 e nessa versão mod que eu queria também está incluído, o Beautycraft, na versão a Survive Mod, só tem 16 mods, essa daqui tem mais ou menos 27 mods, porrada de mods e eu quero mostrar pra vocês agora e as regras que eu vou ter nessa versão, apresentar adequadamente Essa é a nova versão do Survive Mod, é Survive Mod, é Survive Mod, Adventure, Indústria, Dimension, bom, vamos começar aqui, como vocês podem ver, tem umas novas plantas, tem essa daqui, deixa eu entrar no modo sobrevivência aqui, claro pessoal, isso daqui é só apresentação, tá ligado, episódio 0, pronto aqui ó, pra mostrar que realmente é sobrevivência mesmo, tem o modo da temperatura e da sede, entendeu, pra vocês verem, também eu deixei o modo da movimentação doidinha, tá ligado, é, tem outros mods aqui, Aqui onde o Showcraft tá atualizado, ó, aqui a frutinha, algodão, isso aqui é algodão, aqui é do Beautycraft, é, também tem o mod da lápida, ou seja, quando eu bater as cacholetas, eu não vou deixar a musica embolando, só que ele é bem daorinha, tá ligado, esse da lápida aqui, ele te dá um cartãozinho, tem mod também, de muitas armaduras, de criaturas no oceano, Porque não é só isso daqui, tá ligado, é, vai ter tubarões e orcas, deixa eu ver se ela tá, ai ai, ai ai, nossa, ó, ó, vou bater, vui, bati ah, vou bater, ó aqui ó, me deu um cartãozinho sobre a minha morte, deixa eu ver, tô pelado, mano, oxe, como é que é assim, eu tô pelado, será que? Ah, esse daqui é o... Também tem esse modo ambiental e rapaz, tem um músico, não, pá, né? Meu crânio aqui, deixa eu ver, aí tá com o livrinho aqui, ó, tem um livrinho muito doido, Extra Utilities 2, Extra Utilitários 2, uns itens aqui que são bem interessantes, tá vendo? Também tem esse arco aqui, essa carinha aqui é muito da hora, quando você tá com ela no seu inventário, ela aparece no seu personagem aqui, ó, tá vendo? Muito top, mas só pra fazer ela, meu caro, é uma roça do caramba, a Esmeralda e Diamantarrodo, tá, agora eu preciso encontrar meu baú dos itens, eu tenho que colocar no baú dos itens aqui, pessoal, pra mostrar os itens que eu estou proibindo, ó, tá aqui, utilizar nessa série. Bom, é, os itens são esses que estão aqui, tá ligado? São os itens básicos do Industrial Craft, ou do Minecraft, que são as armaduras, armas e algumas ferramentas, claro que as flechas e o scale eu vou usar porque são itens que não tem os outros modos, esse item é bem roceira pegar eles, as flechas é mais proer esse arco aqui, tá ligado? Eu adicionei também, extensões do Tings, que é o Tings Armory, tá vendo? O Construx, aí o Construx Armory, 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 é armadura, tá ligado? Criada igual ao Tings, porque na verdade essas são as extensões do Construx ou Tings Armory, são, tem três constructos aqui, o que vocês conhecem, que eu já usei na outra série, e tem esse de armadura, aí vai ter o de armas, que vocês já conhecem, que eu já usei já, tá vendo? Armas e ferramentas, que vocês já conhecem, e também tem o de, tá, esse aqui tem mais um ainda, pessoal, que é o mod do, dos escudos, tá ligado? Aqui ó, isso daqui ó, isso daqui são do escudo, aqui ó, tá vendo? Isso é uma variedade de escudo, dá pra fazer uns escudos muito doidos, as armas também, as espadonas, caraca! Agora o mod nature, que é isso, que dá umas plantinhas muito doidas, vai dar uma variedade de árvore, item, pô mano, tem uns negócio aqui que eu nem sei como usar, essa bag aqui, é muito da hora, a gold bag, ela é da hora, por quê? Olha só o tamanho da criança, é, deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu queria mostrar, acho que deixa eu ver, acho que o item que eu queria mostrar mesmo é do, do Tings, tá ligado? Ele permite, ele permite, eu carregar, criaturas, deixa eu ver, coloca aqui o modo, superviventes, ele permite carregar, bicho, olha só, olha só, olha só, olha só, vai aqui, monstro, vai, cara, não tem nem como distanciar, mano, tô carregando o, gigante da floresta, do, cocoroto, agora pra tirar ele da, das costas, é bem ruim também, você tirar a bolsa, ela sai, Dá pra carregar, todo tipo de bicho, bom pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, isso é uma demonstração aí da próxima série que eu vou criar, canal, nessa série eu já tenho uns novos objetivos, entendeu? Uma nova regra, zero, tô certo, deixa eu ver, ah sim, esqueci de mostrar pra vocês isso daqui também, ó, isso mesmo, sabre de luz, pra fazer esse sabre de luz, pessoal, é, é negocinho complexo, tá ligado? É, é treta também, é, o link de, o nome de todos os mod, eu vou deixar na descrição, também vou deixar aí na descrição, a, o meu Steam, tá bom? Quem quiser saber quais são os jogos que eu tô jogando na, no Steam, quem quiser acompanhar ou participar, pode, pode ir lá no meu Steam, vou deixar aí na descrição o link, tá bom? E muito obrigado por tudo mesmo, muito obrigado mesmo, agradeço de coração aqui, não vou ficar falando, não vou ficar se mandando, bye!